Música Eu quero te ligar pra ti Eu quero ouvir tua voz E convencer-te a voltar pra mim Essa música me faz lembrar Momentos lindos entre nós Então só me resta suplicar Por favor, lhe dê E olha essa música Porque essa soma faz mais saudade Porque essa soma faz mais saudade E olha o novo DJ Porque essa música Porque essa soma faz mais saudade Porque essa soma faz mais saudade E olha o novo DJ Seja asas quanto o amor Por vezes se imaginou Eu sou nada todo mundo Será que tu pensas em mim Quando o novo assiste o salão Ou será que Deus já esquece o meu Deus Eu quero te ligar pra ti Eu quero ouvir tua voz E convencer-te a voltar pra mim Essa música me faz mais saudade Essa música me faz mais saudade Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Esse solo faz pensar nela Nos favoritos é ir Porque essa música Esse solo faz pensar nela Nos favoritos é ir Porque essa música Esse solo faz pensar nela Nos favoritos é ir Não quer essa música Esse solo faz pensar nela Esse solo faz pensar nela No sentido é ir Esse solo faz pensar nela Se nada que eu vi o H還是 a música vais ajudar agora Vamos ajudar aqui Só o que fala do que fala Parado? É assim, 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 é fácil, o refrão é fácil, nós vamos cantar primeiro, vocês escutam, aprendem, depois vão cantar tudo, acho que tá a hora, é assim. Por favor, DJ, troca essa música, porque você só não faz peça nela, você só não faz peça nela, por favor, DJ, troca essa música, porque você só não faz peça nela, você só não faz peça nela. Acho que eu já vou cantar agora, já, agora sim, agora mesmo, vocês ali atrás, vocês sabem o que cantar, aqui à frente também, né? A palma da mão fica mais linda ainda, é assim, é assim, a palma da mão aí, como é que vem? 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 Eu estou muito feliz, muito feliz por todos os convidados que eu trouxe aqui, nesse palco, porque são artistas que, para além de tal απο Aww, tem um coração grande, grand生. Obrigado por aí! E você escolheu pessoas que fazem parte da minha formação musical também Pessoas que eu admiro, tenho certeza que você não vai me uso E em nome de todos que passaram por aqui, óbvio que cada um já passou por aqui Já agradeceu pelo convite Eu quero agradecer pelo convite também Porque eu escuto muito suas músicas Há muito tempo que eu escuto suas músicas Já faz um tempo que a gente está pra se encontrar É verdade, é verdade Olha, nós só falamos dela do teu fome Exatamente Nunca, é a primeira vez que eu estou vendo Tiaguinho aqui, agora A gente se fala pelo telefone e tal, mas encontrar a primeira vez Mas a admiração, a música tem esse poder De executar pessoas com o mesmo propósito Com a mesma vontade de vencer Com a mesma vontade de espalhar coisa boa E eu toda vez que saio de casa pra levar minha música, eu saio assim E foi isso que eu senti quando eu escutei essa música pela primeira vez É isso que eu estou sentindo aqui do teu lado Obrigado, é que é minha, sim Parabéns por tudo e obrigado por escolher o nosso país pra gravar o seu DVD Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, que é minha É meu, cara? Acho que é Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, Adriana. Obrigado, Adriana. Obrigado.